Olá a todos vocês, aqui é Nazaré Ribeiro, sou psicoterapeuta e trabalho com mentoria de carreira e estou passando aqui para te dar um alerta, estamos em crise, estamos no meio de uma pandemia mas você precisa então pensar de que maneira você vai reposicionar a sua carreira qual é o seu produto, o seu serviço, de que maneira você pode entregá-lo agora no momento de crise é um alerta, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí um recadinho para mim e me siga aí nas plataformas digitais, de longe a gente pode se encontrar beijo e até o próximo vídeo